E pra conversar sobre o tema de hoje, um tema importante, a gente vem falando sobre essa questão do respeito, da tolerância, da gente conversar sobre esse assunto do racismo, do preconceito. A gente vai falar aqui no programa de hoje, mas vamos falar com os jovens também. No final das contas, o Conexão Jovem é isso, o espaço dos jovens da Novo Tempo. Então aqui ó, eu tenho um grupo bem legal que vai conversar comigo sobre esse tema. E eu já vou entregar o microfone, vou começar com você, aqui as damas primeiro, né? Pra vocês se apresentarem primeiro e a gente começa a conversar. Representar no Bahia também, né? A temporada de verão do Conexão tá sendo aqui na Bahia. Vocês são estudantes aqui na FADBA, né? Na Faculdade Adventista da Bahia, né? Conta um pouquinho, se apresenta, de onde você é, o que você está estudando. Eu faço odontologia aqui na FADBA, sou do sexto período. Meu nome é Luizia Caroline, me chamo mais por Carol. Aham, ok. E eu sou daqui da Bahia mesmo. Perfeito. De Salvador? Eu sou de Jequié. Oh, que legal. Fica uns... eu não sei quantos quilômetros fica de lá. Mas fica longe ou perto? É perto, é mais ou menos. Então tá bom. Você é daqui mesmo? Sim, sou da Terra. Ok, nossa anfitriã então no programa de hoje aqui, tá bom? Ok, meu nome é Igor Rocha. Eu sou de Recife, Pernambuco. Terra boa, maravilhosa. E eu aqui na Faculdade Adventista da Bahia estudo teologia. Que legal. Posso falar o nome do meu canal no YouTube? Eu ia te falar isso. Olha só, eu ia falar assim, aproveita, vai. Fala com o pessoal aí que não tem... é muito bom, vocês não podem perder. É isso aí. Eu tenho um canal no YouTube chamado Camelo na Agulha. Procura lá, Camelo na Agulha. Bem legal. Também tá no Felicity Play, você pode encontrar lá. Youtuber, é isso. Tamo junto, valeu. Ok, perfeito. O Igor já aproveitou esse espaço. Olá, o meu nome é Marivaldo Júnior. Eu sou natural do Norte. Sou de Santarém, do estado do Pará. E eu curso aqui na Fádibala Pedagogia e também Teologia. Colega aí do Igor aí. Olha, que legal. Faz quanto tempo que você tá aqui? Quatro anos. Quatro anos, que legal. E a última? Bom, meu nome é Ianeissa. Eu sou daqui da Bahia mesmo, de Salvador, cara da Bahia. E eu também faço odontologia e curso o Certo do Período. Que legal. Tá, não sei quem de vocês se sente mais à vontade pra começar essa conversa. Porque é uma conversa mais séria, né? É um assunto bem importante e que os jovens precisamos muito conversar sobre isso. Porque essa questão, né, do preconceito, da necessidade do respeito entre todos. Em que não tem melhor ou pior pessoa, né? Não sei. Quem quer começar a falar? Eu acho que todo diálogo bem legal a gente começa com uma caracterização. Primeiro da palavra preconceito, né? Pré é aquilo que vem antes. E conceito é algo que você tem sobre alguma coisa, algum objeto. Algo que você dá um valor para aquilo. Então, o preconceito, ele é isso. É essa ideia que você tem antes de você conhecer alguém. Existem muitos tipos de preconceito. Com certeza. Eu tenho essa cara assim meio que de oriental. Alguém deve estar perguntando, será que ele é japonês, chinês, alguma coisa do tipo. Como eu falei no início, eu sou do Norte, sou do Pará. Então, eu tenho traços indígenas. E um dos tipos de preconceito que existe é com relação ao regionalismo. Então, pessoas, principalmente o nosso país, que é um país enorme, muito grande, muita diversidade. Pessoas de muitas culturas. Pessoas que vêm do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste. E na maior parte dos casos, muitas vezes, existe uma certa barreira entre essas pessoas que migram para outros locais ou que vão para outros locais e acabam também enfrentando, de certa forma, algum tipo de resistência nesse sentido. Agora, você falou uma coisa interessante. Vou passar o microfone para lá. Você falou uma coisa interessante. Essa questão da empatia, né? No momento que você está sofrendo esse preconceito, que todo mundo, de alguma forma ou de outra, sofre em algum momento, né? Você entender também, ó, o que eu faria nessa situação, né? Do outro lado, a empatia, na verdade, eu acho que é um fator importante nessa questão que a gente está conversando, porque ela ajuda dos dois lados, né? Tanto para a gente entender que a gente não pode fazer isso com uma pessoa, porque a pessoa vai se sentir mal, como quando a gente recebe isso e a gente tem que entender que muitas vezes essa pessoa não conhece de nada, não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, quem eu sou e o que você falou. É um preconceito. Você não me conhece. Uma coisa de antes, né? E a gente tem que entender isso, mas no momento, dói, né? No momento, é uma coisa muito emocional. O que você pensa sobre isso? Por falar nisso, eu já passei por uma situação desse tipo. Eu viajei para uma determinada região do país e que lá não é muito comum ter gente da Bahia, gente que fala muito rápido, gente que fala todos os palhafaltosos. E quando eu comecei a conversar, a gente estava no centro da cidade, quando eu comecei a conversar, começou a passar um pessoal e ficava me olhando, tipo assim, o que é que essa menina está falando? Aí eu ouvi alguém falar, só pode ser esse povo do Nordeste. Ai, me doeu muito aquilo. Porque, tipo, quando a gente está em casa, a gente se sente bem, a gente é a gente mesmo. Então, depois que eu ouvi aquilo, eu passei a viagem toda, tipo, toda quieta, assim, no meu canto. Porque, não, se eu falar alguma coisa, o pessoal vai começar a falar. Aí eu entrava em uma loja. Ah, mas você tem um sotaque muito estranho, de onde é que você é? Aí eu, não, eu sou do Nordeste, sou da Bahia. Ah, hum. Então, tipo, o tratamento da pessoa já mudava. Aí depois eu fico pensando, não, mas é cultural, é cultural, o pessoal já é mais frio, tudo mais. Mas, tipo, é difícil você entender o lado da pessoa logo de início e pensar, não, eu também não vou fazer isso com alguém também, né, se eu tiver a oportunidade. Mas tentar entender isso é muito difícil, realmente. O que é o que vocês pensam que é necessário para a gente tentar lidar com esse preconceito e tentar não ter mais isso? Eu acredito que, primeiro, se entender, saber quem você é, eu acho que é um ponto importante. Nós precisamos nos conhecer, é isso que falta nas pessoas. As pessoas não sabem quem elas são, a identidade delas, de onde elas vêm, sabem a cultura delas, o que é para elas importante. Eu acho que, partindo desse ponto, nós conseguimos depois entender o próximo. E eu acho que Jesus fazia muito isso. Sabe, Jesus, ele sabia quem ele era, ele era o Filho de Deus, ele era o Rei dos Geis, ele veio para salvar nós. Então, quando ele começava a conversar com as pessoas, ele entendia cada uma, ia no coraçãozinho de cada uma, na personalidade de cada uma, e ele não tinha preconceitos nenhum. Eu acho que parte, primeiro, de nós entendermos quem nós somos, para o respeito. Perfeito. Pode falar, vai lá. Ele falou sobre se conhecer, sim, no meu quesito, a raça. Não tem, ah, ela é moreninha, ah, ela é pretinha, não, eu sou negra. Eu tenho que reconhecer que eu sou negra. Não é você dizendo, ah, porque você é pretinha que isso vai me doer. Não, gente, eu sou negra, você é branco, você é índio, é isso, não é? Ah, é porque ele é assim, aquilo, outro. Não, não vai mudar o fato de eu ser negra e, ah, porque aquela negra, ela é linda. Não, aquela pessoa, ela é bonita. Não é para você criar uma identidade a partir da raça dela, nem nada. É, aquilo faz parte dela. Isso não vai, não dói nela, dói por você tentar diminuir o valor dela, entendeu? Então, eu acho que tem muito disso no mundo hoje em dia, as pessoas quererem menosprezarem ou diminuir. O que aquela pessoa é, não, é aquilo e acabou. Muito legal. Você tem um comentário aí? Sim. Jesus, ele foi alguém que sofreu diferença, né? As pessoas falavam com ele e eram grossos com ele ou tinham alguma dificuldade com alguma coisa que ele dizia. E ele sempre falou que nós devíamos imitar ele. E Paulo, mais para frente, depois ele fala, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Ou seja, um perfume, um cheiro é algo que você mostra automaticamente, né? E quando ele diz exalar o bom perfume de Cristo, a pessoa deve reconhecer em mim que eu tenho algo diferente. Então, mesmo se eu sofrer alguma coisa, eu tenho que pagar com amor. Se eu sofrer ódio, eu pago com amor. Se eu sofrer raiva, eu pago com mansidão, com paz. Então, eu tento passar esse perfume de Cristo. Então, mesmo que a pessoa tenha sido ruim, rude comigo, eu vou mostrar, primeiro, que sou uma pessoa educada, primeiro, que eu me entendo, eu sei que eu não sou aquilo que a pessoa falou, mas que, pelo contrário, eu sou um cristão. E eu tenho que amar aquela pessoa também. Apesar dela ter sido até, em algum momento, grossa comigo, mas eu tenho que amar mesmo assim. Eu acho que, bom, tem vários tipos de preconceito, mas se a gente puder dividir na atitude da pessoa que faz esse comentário, tem vezes que a pessoa faz mesmo porque quer, faz mesmo com maldade, mas tem outros momentos que tem uma desinformação, não é verdade? A pessoa fala porque não sabe, porque nem pensou até, quem sabe, que o comentário dela ia ser tão terrível assim, né? O que a gente poderia falar para essas pessoas? Quem sabe alguém está assistindo aí e fez um comentário assim na vida, ou um jovem, né, fez uma piada para o outro, achando que era super legal, super engraçado, e feriu uma pessoa sem pensar, quem sabe sem querer mesmo. Que mensagem a gente poderia dar para essas pessoas, para esses jovens que estão assistindo, enquanto é esse tema? O que você acha, Igor? Eu acho que vale a pena chegar até a pessoa, porque assim, eu acho que dá para perceber quando a pessoa se sentiu mal, se sentiu triste. Às vezes é interessante chegar na pessoa e perguntar, assim, carinho, honestidade mesmo, e conversar, olha o que eu falei, o que eu fiz de ferido de alguma forma. E também em alguns momentos, outras pessoas não levam a mal, como por exemplo, muitos amigos tinham assim, negão, e aí negão, beleza? Ô, meu preto, beleza, não ligo, pode chamar meu preto, negão, preto, não ligo. Mas algumas pessoas não gostam. Então, dá para perceber, dá para conversar, dá para saber, peneirar ali, entender o que é que a pessoa gosta ou não gosta, e tentar encontrar ali qual é a melhor forma e sempre ser honesto, conversar com a pessoa, tentar chegar junto, do que distanciar mais. Honestidade, respeito, sinceridade, o que mais vocês podem falar? Eu acredito que entender o lado do outro. Porque é muito fácil a gente estar aqui conversando, e passa uma pessoa, vamos dizer que coreana, conversando com a outra, a gente fica meio assim, olha pra lá, tu tá vendo? Tipo, é um negócio estranho para a gente, né? Porque não é comum. Então, você pensar também, antes de fazer, nem que seja uma brincadeira, se você chega para a Yanessa, porque ela é da Bahia, a gente se entende, ela chega assim, e eu falo para ela, na tua terra, ela só tem cuscuz. Eles já falaram isso muito para mim. Então, tipo, antes de falar isso, será que ela vai gostar de ouvir isso? Será que ela vai se sentir atingida por isso? Será que ela vai levar isso na esportiva? Não, estamos brincando. Ou ela vai se sentir magoada? Então, tipo, pensar até mesmo antes de falar, e saber também se aquilo é realmente verdade ou não. Se informar também, né? Sim, com certeza. Tentar, pelo menos, ter educação na hora de falar. Eu acredito que tem muitas pessoas que quando cometem, vamos supor, um bullying, cometem de uma forma agressiva, taxando outra pessoa. Eu acredito que, na maior parte dos casos, muitas delas sofreram internamente em algum momento da sua vida e acabaram criando uma barreira para que não pudesse se chegar a elas. Então, eu acho que nós, sempre, como o Igor disse, sempre a gente retribuir com carinho, com amor, mesmo que isso doa na gente, isso vai estar produzindo mais coisas boas. Que legal. Olha só, então a chave, aqui a gente está falando, a chave realmente é o amor. O amor que a gente obtém, muitas vezes, não do que tem aqui no coração, porque o coração pode estar magoado, pode estar mal, mas o amor que vem de Deus. Eu acredito que o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então, o que as pessoas não entendem hoje é que elas precisam escolher amar as outras pessoas. E quando você escolhe amar alguém, não é por sentimento, não é por rapidez, por estar naquela euforia, é porque realmente você entende, decide que aquela pessoa é importante para você, que aquela pessoa é especial para você, e que sem preconceito, você vai amar aquela pessoa, independente de quem ela seja, do que ela faça, e do que possa acontecer. Temos que escolher amar, então, esse é o nosso conselho do programa. Agora, a gente está ainda compartilhando um pouquinho mais, mas a nossa conversa por aqui acaba, pessoal, muito obrigada. Foi uma conversa muito legal, aprendimos bastante, e você que aí está assistindo Conexão, continuamos com essa temporada de verão do Conexão Jovem, aqui na Bahia. Muito mais pode ser dito sobre o tema de hoje, mas como o tempo passa rápido, queremos deixar com você somar alguns comentários e um convite. Reflita, reconheça, repense e transforme seus preconceitos em respeito, empatia e muito, muito amor. Gosto muito de uma passagem bíblica que nos diz trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Conhecer a história de um povo, conhecer a história do povo brasileiro, certamente nos auxilia a compreender um pouco mais daquilo que é uma complexidade do fenômeno social, propriamente dito. De tal modo que cada um de nós possamos enfrentar questões do dia a dia, como discriminação, preconceito e racismo à luz da compreensão de que, primeiro, somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais perante o nosso Senhor Deus e, acima de tudo, devemos ter uma postura muito mais solidária e amistosa para com o outro, que guarda objetivamente diferenças que são de cor e diferenças tantas outras que marcam aquilo que é uma aparência do sujeito, mas que isso, de modo algum, pode ser tomado como um elemento de inferioridade. Jamais. Muita tristeza, muita dor. Essas paredes são testemunhas de uma história muito triste, que mudou a vida de muitas pessoas e que mostra também esse coração humano que é fraco e que é pecador. Mas a gente também tem a esperança, a esperança de que Deus pode mudar as nossas vidas e nos ajudar até a ser pessoas que mudem a vida de outras pessoas da sociedade e do mundo. Fiquei ligado no Conexão Jovem e esse é o desafio que a gente faz aqui no programa. Vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença na vida dos outros. O programa termina por aqui, mas lembrando, antes que segue a gente lá nas nossas redes sociais, aparecem agora na sua tela e a gente se despide até semana que vem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma